A galinha cagou dentro da casa, Nilce? Olha aí, cheio de bosta aí, ó Você não tá vendo? É mesmo que você tá querendo fazer bebê comigo? Ô, gente! Eu sabia que você ia fazer isso Cheio de bosta aqui, ó, Nilce, tá cheio de bosta Tá limpando agora, ó Cuidado, joga no meu Você não tá nem ajudando Você tá, é, é, é limpando ou lambuzando? Tá limpando, calçou, é de taca Desta Desta O que é hoje? É a mulher, a minha perigosa, a minha Eu acho que ela é branca Ó, joão!